O que é que isto nos indica? O que é que isto nos indica? O que é que isto nos indica? Indica-nos, que não é tanto todo um mecanismo que me interessa, ou que interessa a senhora, que interessa o autor ao feminismo. O que interessa ao feminismo é que há aqui um processamento neural que é capaz de detectar a forma e o padrão. Ou seja, o modelo panotópico. O que a gente é primeiramente que diz a frequência é apanhada em zonas diferentes da membrana vasilar não é como pode ser a história toda. A própria vibração no único ponto da membrana vasilar também tem informação sobre frequência. Estes metajós já têm que ser apresentados como um contra o outro. Mas na verdade, eles não são opostos, são complementares. Vamos falar nisso também. Agora bem, quanto ao sistema auditivo. Portanto, as 7 células que fazem basicamente são células que têm acopulados neurônios e as células interiores dispõem basicamente à velocidade e as interiores basicamente ao descontamentamento. É logo isto que faz uma pequena diferença. Estão em contacto com as figuras nervosas para termos ver mais adiante. Há alguns destes. Portanto, mas já o que vem a se referir é que a questão que é nas redes sociales que é gerada o potencial da ação que dizem que o sistema nervoso. Sendo que, até às formas, para que a língua não afirma a fibra nervosa pode uniar, tem um uniar potencial da ação que é menor para a frequência que responde para a frequência de deficiência. a questão tomatópica. Ou seja, na inclusão onde ela está ela tem um uniar, um pequeno da fibra nervosa que está naquilo que não tem preferido para a frequência. A chamada de deficiência de deficiência de deficiência. Então, enquanto é que há a sensação subjetiva de intensidade. Por exemplo, a intensidade, a intensidade aumenta para o dobro. Pode-se dizer, essas experiências nós como físico, como agente, não é a relação entre as pessoas que estão a aplicar comigo. Mas já vamos ver que não estão. Isto tem, não é tanto a questão quantitativa, é mais ainda esta informação estatística que vai ser acumulada a partir das experiências. Pode ser depois, de facto, relacionada com os impulsos hormonais de sangue. E há, de facto, aqui uma certa população. Eu quase diria que é ao contrário, que é depois o estudo das neurociências que permite quantificar a sensação subjetiva. Neste momento, isto parece simplesmente uma brincadeira um bocadinho tola, mas vamos para já aceitar. Que é esta questão da sensação e da ansiedade. Portanto, no fundo, não fazemos a pergunta quando é que eu sinto o seu governo? Quantos violinos é que eu preciso propor para ter a sensação do plano? Não é um som violino, não está. O som violino aumenta 30%. Se formos já ao nosso nível, ao nosso nível sonoro de intensidade, algaritivo de intensidade sobre zero, até vai mais ou menos bem, certo? Portanto, daí vem até a uma população típica. Só que não é bem assim. E não é bem assim. Não é bem assim. Isto agora depende muito das frequências. Se eu fizer dois meninos em simultâneo, eu tive um gerente desafio das coisas que vão estar sempre. Se eles tiverem realmente as frequências próximas, o nível subjetivo de intensidade é um grande facto da diversidade. Com a soma das intensidades. Com a soma das intensidades. Com a soma das intensidades. a nível pela aula, mas seria simplesmente a soma das intensidades, a partir da visão dos que assim já que as pessoas se desenvolvem em coisas razoavelmente que tentam planificar este nível subjetivo em função da intensidade que estão diferentes, certo? E aquela turvazinha ali que as pessoas vão ter a sejar representado, ok? Portanto, é que é este nível de aula que não se está aí bem e poder ir afastando com a raiz pública da intensidade. Mas! Se tivermos dois meninos para os aumentos afinados, o nível de aula, somamos as intensidades e funcionar assim não é. Mas se estiverem afastados, faz-se tomando que já está funcionando assim. Mas os níveis tendem a somar. Se é o movimento. se estiverem mesmo muito afastados, nem isso funciona, porque se estiverem muito afastados no som interno, no som muito grave, eu tendo a concentrar um deles ou de maior no álbum, especificamente, ou de frequência mais elevada, e vai ser detectado no álbum, no nível subjetivo, ele é um grupo ou no som mais intensa, ou o maior subjetivo também que você já consegue. e vai ser mais elevado e vai ser mais elevado. E vai ser mais elevado. Obrigado.